Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma tibiar, porque a esperança é a última que morre. Quem viu o último vídeo do canal sabe que a tibiar que eu fiz pra abril flopou, assim, porque eu entrei numa ressaca literária e eu não consegui ler nada do que eu tinha me proposto pra ler em abril. E aí agora, gente, em maio, eu vou tentar de novo, entendeu? Eu consegui sair da ressaca, inclusive o último vídeo que saiu aqui no canal, que foi o vídeo da ressaca literária, mostrou pra vocês também como que eu saí dela e quais foram os livros que me ajudaram a fazer isso e não eram livros que estavam na minha tibiar. Então, o que que eu resolvi, gente? Eu resolvi montar uma tibiar despretensiosa em maio, mas montar do mesmo jeito, até porque eu tenho alguns livros que são prioridades pra mim, que são livros que eu realmente quero ler esse mês. E eu tô gravando esse vídeo dia 1º de março, então, tem um da lista que eu vou falar que eu, inclusive, já comecei. E vamos ao que interessa, né? Espero que vocês gostem. Não esquece de deixar seu curtir nesse vídeo, comentar, se inscrever no canal, mandar esse vídeo pra todos os seus amigos, entendeu? Porque se você é novo aqui e tá chegando agora, se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu queria muito que você já deixasse o seu like, que você já se inscrevesse. E, por último, mas não menos importante, inclusive muito importante, se for comprar qualquer coisa na Amazon, gente, lembra de comprar pelo meu link, que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor pra vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo do canal sem gastar nada a mais por isso, tá bom? Então, assim, vocês me ajudam demais. Ai, gente, é claro. Essa menina começou a gritar. Tem umas crianças aqui na minha rua. Elas começaram a gritar agora. E elas não estavam lá na rua brincando agora, mas agora estão. Porque é a minha sorte, entendeu? Vamos começar, então. Eu separei aqui 5 livrinhos e, como eu disse, um deles eu já comecei. E eu não escolhi tantos livros assim na TBR, porque eu acabei de sair de uma ressaca literária. Então, eu escolhi só livros que eu realmente tô com vontade de ler e que eu acho que vão ser leituras fluidas, leituras rápidas. Principalmente pra deixar um espacinho aí no mês, uma margem de erro, pra conseguir ler outros livros que passar na frente, alguma prioridade, alguma coisa assim. Vou começar com um livro que eu já comecei. Que sentido isso? Enfim, é a Lâmina da Assassina, da série Trono de Vidro. Esse é o livro dos acontecimentos antes da série começar. Então, só que esse livro, a ordem de leitura dele, pelo que eu andei pesquisando aí, você pode começar ele antes do primeiro livro, você pode começar ele depois do primeiro livro, e você pode começar ele, ler ele, depois do segundo livro da série, que é o que eu fiz. Eu li Trono de Vidro e li Coroa da Meia-Noite, e agora eu passei pra Lâmina da Assassina. Até porque eu achei que era uma leitura dispensável, então eu achei que a gente não precisava ler, que é aquele tipo de conto que não complementa a série, entendeu? Então, eu tava deixando de lado. Mas eu percebi, muita gente me indicou ler esse livro, e ler agora, né, antes de começar o terceiro livro da série. O segundo livro terminou bem impactante, então eu vim pra ele agora. Eu tô gostando da leitura, eu tô em 20% da leitura aqui no Kindle. Ele tem no Kindle Unlimited, e eu tô lendo por lá também, pelo aplicativo, eu não comprei, era uma leitura do Kindle Unlimited. Eu tô gostando, e o que eu mais tô gostando, o que mais tá fazendo eu me envolver com a história, é a situação... Porque eu tinha um problema com essa protagonista em Trono de Vidro, e no segundo livro, que é a Coroa da Meia-Noite, que eu não conseguia me conectar com ela, sabe? Era uma protagonista que não falava comigo, não falava com os meus sentimentos, digamos assim. Eu não tinha muita empatia com a Celaina. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dela, sabe? Celaina, Celaina, não sei... Cada um pronuncia de um jeito, eu vou falar Celaina, que faz mais sentido pra mim. Ô, moto, descobriu o acelerador agora, meu amor? Aí, o que que acontece? Eu tô em 20%, e pela que eu tô vendo, ela é contada um pouco... É meio em contos. Então, o primeiro foi A Assassina e o Pirata, o segundo agora é A Assassina e a Curandeira, uma coisa assim, e eu tô nesse ainda. Eu tô gostando da leitura, então não tem muito o que falar, tô bem no comecinho do livro, tem 500 páginas, se eu não me engano, o e-book, e é uma leitura que eu pretendo terminar agora, no mês de maio. E tô bem ansiosa, porque eu realmente quero terminar esse livro pra conseguir continuar Trono de Vidro, porque o segundo livro me deixou bem impactada, assim, e eu não esperava me envolver tanto, gostar tanto da história como eu gostei do segundo livro, do meio pro final do segundo livro, entendeu? Era uma leitura que tava sendo um pouco maçante pra mim. Aí mudou tudo, não sei porquê. Aqui eu tô gostando mais da Celaina, eu acho que a minha relação com ela agora no restante da série vai ser melhor. Outro livro que eu quero ler nesse mês de maio é um livro, gente, que eu comecei essa série pra... Isso também é uma informação que eu dei pra vocês no vlog que saiu no último vídeo do canal. Vou deixar linkado nos cards, tá? Mas foi o último vlog que saiu aqui no canal que eu tava procurando um livro que me tirasse da ressaca. E essa série me tirou da ressaca. Eu li os dois primeiros seguidos e o terceiro livro era um livro que eu tava morrendo de vontade de ler porque a gente, desde o primeiro livro, a gente vai conhecendo esses personagens e vai construindo um afeto, assim, por eles. A série tem isso, né? A gente vai apresentando os próximos personagens dos próximos livros em livros anteriores. Então você acaba já criando um certo afeto com aquelas pessoas, sabe? Com aqueles protagonistas. E é o livro Milagre na Quinta Avenida. Esse aqui é o terceiro livro da série Para Nova York com o Amor, que inicialmente era uma trilogia e virou uma tetralogia. Então tem mais dois livros. Inclusive eu já pedi esses dois livros que continuam a série. Eu achei que eu ia ficar só na trilogia. Então eu comprei só a trilogia primeiro. Eu falei, ah, são livros muito de boa. Eu não vou gostar tanto assim. É mais umas leituras pra me tirar de ressaca. É mais leitura leve e tal. Então eu vou comprar só os três primeiros. Não sei o que eu vou achar. E como os outros dois são extras, talvez eu não nem queira ler e tal. Aí eu li o primeiro e amei. Aí eu li o segundo e amei também. Aí agora eu vou ler o terceiro. Me parece que eu não quero que acabe aqui. Entendeu? Aí eu já comprei os outros dois livros, tá? Pra chegar aí. E esse é um livro que eu quero muito, muito, muito ler no mês de maio. E se eu conseguir logo, entendeu? Eu não quero esperar muito pra ler esse livro. Esse vai contar a história da Eva, das três amigas, né? O primeiro foi a história da Paige. O segundo foi a história da Frankie. E esse é a história da Eva, que é a mais romântica de todos. É a que realmente tá em busca aí do amor verdadeiro. As outras duas não estavam... Não são pessoas tão apaixonadas, assim, por tudo, pela vida. Não são pessoas tão emotivas e emocionais e intensas como a Eva é. Então, eu não me identifico com a Eva. Das três, eu acho que eu me identifiquei muito com a... Com a história da Paige. Porque a Paige, eu consegui entender os pensamentos dela. Na história da Frankie, eu consegui entender os medos dela. Então, eu me identifiquei com a Frankie mais do que eu esperava me identificar. Eu não esperava por isso, sabe? Me surpreender um pouco. E esse aqui, eu não... Não tem nenhum aspecto da Eva que eu me identifique pelo que eu já conheço dela. Mas eu imagino que vai ser uma história especial, assim. Porque ela é uma pessoa que passa isso. É uma personagem que passa isso pra você. Que ela é uma pessoa... Sei lá, gente. Eu não sei explicar. Mas eu acho que esse livro vai ser especial. E tá todo mundo falando pra mim que vai ser o meu favorito. Que é o favorito de muita gente. Então, eu estou com grandes expectativas. Eu também quero ler Para Conquistar o Libertino, da Suzane Anoc. Que é uma leitura, gente. Que eu tô enrolando pra fazer tem muito tempo. Porque a minha irmã leu o primeiro que eu. E ela não gostou tanto assim. Entendeu? Aí eu fiquei muito com o pé atrás com essa leitura. Só que eu amo a escrita da Suzane Anoc. Eu amo as histórias que ela cria. Então, eu quero ler esse livro. E tem uma parte minha que tá bem ansiosa. Com expectativas. E aí, eu não quero deixar que a opinião da minha irmã com o livro atrapalhe a minha leitura, sabe? Só que eu tava deixando. Então, eu vou ler esse livro. Eu coloquei logo na TBR pra isso. E é isso, gente. Eu não sei. As coisas que ela me falou... Eu não falo muita coisa. Mas as coisas que ela me falou realmente são pontos que me incomodam, sabe? Eu não sei o que eu vou achar. Mas eu vi muita gente gostando desse livro. Eu vi muita gente que leu e favoritou. Muita gente que gostou muito. Então, eu não sei o que pensar. Eu tô meio indecisa ainda. Eu tô com medo. E eu não quero que esse medo atrapalhe a minha leitura, entendeu? Então, eu vou ler logo antes que eu enrolo mais. E é uma leitura que eu quero muito fazer esse mês. O livro que eu vou começar hoje, inclusive. Também é um romance de época. E também está nessa TBR. Porque eu vou começar hoje. Hoje é dia 1º de maio. Então, a gente já está em maio. É o livro da Tessa Dare. Um casamento conveniente. Esse aqui é uma série dela nova. A série Girls Met Dukes. Esse é o primeiro volume. O segundo é Um Amor Conveniente. Se eu não me engano. E a capa é um pouco azulada. As meninas do grupo de leitura conjunta. Falam muito, muito desse livro. A Mariana mesmo. É a que mais me incentiva a ler. Eu tinha feito uma votação no Instagram. Pra saber qual ia ser a minha próxima leitura. E entre três livros. Estava esse milagre na quinta avenida. E o Clube do Livro dos Homens. O Clube do Livro dos Homens ganhou. E a Mariana queria muito, 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 muito que eu lesse esse livro. Entendeu? Então, eu vou ler. Mariana está aqui na minha TBR. E eu vou começar hoje já. Não vou dar margem pra atrasar essa leitura mais. Entendeu? Porque eu estou cansada. De não saber por que todo mundo fala tão bem desse livro. Então, eu preciso. Todo mundo fala que ele é muito engraçado. Que ele é muito divertido. E é uma volta às leituras da Tessa Dare. Que foi uma autora que eu li pouco. De romance de época. Eu gosto da escrita dela. Eu só li a trilogia dos castelos. Lá. O Castle Ever After. Foi a única trilogia que eu li da Tessa Dare. E eu li um livro da série Spindle Cove. E eu parei de ler. Tem muito tempo que eu não leio Tessa Dare. E aí eu queria voltar a ler os livros dela. Comprei a coleção inteira. Comprei tudo que a Tessa Dare já lançou nesse mundo. Já comprei. E aí, esse daqui. Com esse daqui eu vou voltar as leituras dessa autora. Que eu tô bem animada pra fazer. Por último, gente. Mas não menos importante. A gente já teve uma fantasia. Dois romances de época. Um romance atual. Que é uma coisa meio chiquilite. E agora eu vou colocar mais uma fantasia nessa lista. E é o livro que eu estou um pouco mais apreensiva. Pelo tamanho que ele é. Mas ele tem a sua hype aí. Então eu estou com grandes expectativas. E eu não sei o que eu vou achar. Que é Um Estranho Sonhador da Lainey Taylor. Eu juro pra vocês que esse livro é um livro que eu quero muito ler. Eu tô com muita vontade de ler esse livro. E aí por isso eu coloquei ele na TBA. Porque eu só coloquei nessa TBA livros que eu realmente estou com vontade. Entendeu? Tem outros. Tem outros. Mas eu peguei os que eu mais estava com vontade no momento. E esse é um deles. Só que eu estava enrolando, sabe gente? Porque ele é grande, ó. Ele tem exatamente 540 páginas. Entendeu? E pra uma pessoa que acabou de sair de uma ressaca literária. Dá um medinho. Entendeu? Rola uma apreensão. Mas eu acho que vem aí. Entendeu? Vem aí e vem logo. Eu não sei o que eu vou achar. É o favorito de muita gente. Também estou querendo ler o segundo dele. Que é A Musa dos Pesadelos. Não sei muito sobre a história. Eu realmente não pesquisei. Na verdade, não pesquisei muito sobre nenhuma dessas histórias que eu coloquei aqui. Porque eu não sou uma pessoa que lê muito dos livros antes de ler o livro. Entendeu? Eu quase não leio sinopses. Eu leio pouquíssimas. Então, eu não sei muito do que se trata. Eu sei que é uma fantasia. E tem alguma coisa envolvendo sonhos. Mas... Sonhador, né? Não sei se eu estou falando nada de errado aqui. Mas é isso. Eu espero que seja uma leitura boa pra mim. E aí, gente? Você já leu algum desses livros que eu falei nessa tibiar? Você já leu algum desses livros que eu vou gostar, que eu vou amar? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre mim e tibiar. Estava faltando algum livro aqui? Você acha que eu vou favoritar todos? Hum... Eis a questão. Enquete no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu curtir. Se você está assistindo até aqui é porque você gostou do meu jeitinho. Entendeu? Então, deixe seu curtir e se inscreve no canal, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.